Bora pra análise sem spoilers do filme Animais Fantásticos Os Segredos de Dumbledore. E esse é o novo filme da Warner que estreia dia 14 de abril nos cinemas. E a gente já queria agradecer que é o convite pra gente assistir esse filme antes do lançamento e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. A gente tem assim ó, tudo que é rede social, tem ali Instagram, Discord, Budog Nerd, nos procura lá e nos segue lá. E basta clicar aqui no botão Seja Membro e ter acesso a benefícios exclusivos aqui do Budog Nerd. E o filme Segredos de Dumbledore é o terceiro filme da franquia Animais Fantásticos. É, a gente já teve Animais Fantásticos e Onde Habitam, Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald e todos eles são focados aqui nas aventuras do Newt Scamander. E aquela paleta mágica ali que acompanha ele, ele que é o magizologista, né? E aqueles animais secretos ali naquela maleta, né? E aqui nesse filme, o Gerardo Grindelwald, ele tá tentando tomar posse ali do mundo mágico e aí o alvo Dumbledore, ele tá de olho nisso e quer impedir ele de se tornar o grande mestre, ele o grande mago poderoso. E o Grindelwald, ele tem aquele forte discurso anti-trouxas, porque o mundo ideal pra ele é aquele mundo que é governado pelos bruxos puros, né? É, inclusive aqui o filme, ele acaba pegando um tom bem sombrio ali, que nos lembra muito do nazismo e de todo o controle do Hitler ali nessa época, né? E é aqui nesse conflito que o professor Dumbledore vai pedir ajuda do Newt e de outros personagens aqui pra controlar o Grindelwald. E é aqui nesse momento também que a gente vai saber um pouco mais dos segredos do Dumbledore. E muitos já tinham se ouvido falar sobre quais são os segredos do Dumbledore. Todo mundo já tinha ouvido falar algumas teorias, algumas coisas ali sobre o passado dele. Então esse filme acaba abordando bastante essa parte. É, curiosamente eu achei esse até o filme mais interessante dos três filmes do Animais Fantásticos até agora, porque nesse aqui a gente vê um pouco mais das camadas do conflito entre o Grindelwald e o Dumbledore aqui. Eu acho que o filme tá indo por um caminho certo da franquia, que eu acho que tem tudo pra ficar mais interessante a partir de agora. E esse filme acaba logo de cara já entregando ali a intimidade do Dumbledore, que era o que instigava todo mundo com o título do filme e tudo mais. Então acho que foi uma sacada muito boa primeiro entregar essa intimidade, fazer a gente se conectar muito com o personagem. E aí depois fazer a gente embarcar nessa aventura ali pra tentar impedir o Grindelwald. É, os Animais Fantásticos aqui tem um papel um pouco mais central agora. São justamente os que nos linkam aqui a parte mais fantasiosa e mais simbólica do universo do Harry Potter também. É, e aqui nesse filme uns animais mágicos ali inclusive tem um papel narrativo fundamental aqui pra história. E claro, além dos Animais Fantásticos, a gente tem varinhas e tem lutas mágicas épicas, e tem gente atravessando parede, então isso tudo é muito delicioso de assistir. Inclusive tem uma cena de luta ali que ela é curtinha, eu não vou nem comentar muito sobre ela pra não dar spoilers aqui, mas que já me deixou com muita vontade de assistir o próximo filme da franquia. E outro ponto também que eu não quero dar spoilers, mas assim, tem um objeto mágico ali do filme que linka muito a história do Dumbledore com o do Grindelwald. Então assim, é uma parte muito legal, eu gostei demais e eu acho que tem muitos objetos importantes aqui nesse filme. É, o diretor aqui é o David Yates, que ele já é bem familiarizado com o universo do Harry Potter e eu acho que ele trabalhou muito bem aqui a ambientação, a gente sente ali aquelas ruas aconchegantes, o detalhamento que ele deu ali em alguns cenários. Isso eu achei um aspecto alto aqui, um aspecto técnico muito forte do filme. Toda parte ali do motim raivoso, aquelas ruas, que nem tu falou, assim, são incríveis, todo o ambiente de fight, o design de produção tá muito caprichado nesse filme. É, agora falando um pouco sobre o roteiro do filme, eu acho que um aspecto que a gente talvez possa criticar aqui do filme é que do final do primeiro ato até ao longo do segundo ato, em alguns momentos, o filme ele fica um pouco mais arrastado, até porque o conflito que a gente tem aqui, o conflito central que é o que move a história ao longo do filme, não é tão forte, não é tão épico aqui pra sustentar a história ao longo desse período, né? Até porque a gente tem um filme de mais de duas horas ali pra decidir quem é que vai ser o novo chefe supremo da Confederação Internacional de Bruxos. É, então a gente tem alguns momentos interessantes ao longo do segundo ato, mas em vários momentos o ritmo do filme acaba caindo, mas o final, eu vou dizer pra vocês que eu achei bem épico. E o Jude Law tá muito bem como Dumbledore, a gente se afessoa demais ao personagem, assim, a gente sente ali com a atuação dele, que é um personagem importante, que tem muito a fazer ainda pela franquia, então, demais, a atuação dele tá demais. É, eu vou dizer pra vocês que o Mads Mikkelsen é um ator que eu adoro, eu acho ele sensacional. Ele normalmente oferece muitas camadas aqui pros personagens dele nos filmes que ele já fez, e em games também, que ele já trabalhou no Death Stranding, por exemplo. Mas eu vou dizer pra vocês que aqui talvez não seja o trabalho favorito dele, ele normalmente ali, ele apresenta várias camadas, mas aqui ele nos traz um Grindelwald que tá sempre com aquele mesmo rosto, assim, mais sério e tal, eu acho que ele poderia ter entregue um personagem talvez um pouquinho diferente, né. E acho que é um pouco um trabalho ingrato já, que mudou o ator, né, então, assim, acho que a própria direção teve uma dificuldade em achar o tom certo aqui pra ele atuar como Grindelwald. É, já o Eddie Redman, né, ele aqui tá incrível como Newt, como sempre, né, ele traz aquele Newt que é mais introvertido, e ele é um pouco esquisito também, cheio de trejeitos, eu gosto muito da atuação dele, e aí ele tá muito bem nesse filme também. E a gente tem a Maria Fernanda Cândido, atriz brasileira, em destaque aqui nesse filme, então, assim, só dela estar aqui nesse filme é algo incrível. Assim, vou dizer pra vocês, é um papel pequeno, ele tem relevância pro filme, mas ele não tem, não abre muitos espaços pra ela atuar muito, assim, ela fica um pouco mais séria, mas ela tem importância pro filme. É, uma atriz que provavelmente vai ser mais explorado no próximo filme, eu acho que o personagem dela vai ter um espaço maior no próximo filme, então a gente fica na expectativa de ver o que que vai rolar agora nesse próximo filme, né. E esse é um bom filme, que dá franquia Animais Fantásticos, a gente tem aqui uma visão mais íntima do Dumbledore, o que é muito legal, tem uma aventura que é bem gostosa também de acompanhar. E abre espaço pro que pode ser um excelente Animais Fantásticos 4, e eu acho que vai ser bem épico pro filme, a expectativa tá muito boa pra esse próximo filme. Então a nossa nota pro filme Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação, então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!